A nova linha de TVs Neo QLED da Samsung está sendo lançada no mercado hoje, mas eu já estou com uma unidade aqui do modelo QN85C. Nesse vídeo eu vou mostrar como que está essa TV, fazendo o unboxing, primeiros testes e dando as minhas primeiras impressões. Afinal, será que mudou muito do ano passado para cá? É o que você confere nesse vídeo aqui. E ó, um vídeo exclusivo desse merece minimamente o seu like, né? Então já larga aquele like bonito, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e me siga nas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E você que está procurando cupom de desconto e cashback? Bom, a procura chegou ao fim. Vai direto no Cuponomia. Só para você ter uma ideia, em 2019, na temporada de Natal, foram mais de 40 milhões de cupons utilizados, mais de 1 milhão de cashback e um total de mais de 25 milhões de reais economizados. O Cuponomia, hoje, conta com mais de 2 mil lojas parceiras. Então, acessa pelo link que eu estou deixando na descrição para conferir. E olha, acessando pelo meu link, você economiza e ainda dá uma ajuda aqui para o canal. Então, pensou em cashback, cupom de desconto? Nem perde tempo e vai direto para o Cuponomia. Começando aqui com a caixa. Bom, aqui a gente só tem a marcação Neo QLED. E uma indicação legal aqui, essa TV aqui é importada, tá? Ela não é do Brasil. Isso porque eu estou fazendo o vídeo muito antes dela ser lançada. A Samsung que me mandou isso daqui. Então, isso daqui, mais que exclusivo, hein? E aqui de cara, então, nós temos o manual de montagem da TV, sendo que aqui, ó, todo em inglês. Desse lado de cá, nós temos aqui uma parte da base, que é essa daqui, ó, toda em plástico, que vai na parte de trás da TV. Inclusive aqui, ó, com os parafusos para fixação. Então, deste lado de cá, nós temos o kit de controle e cabos. E nesse kit aqui, nós temos, se liga aqui, ó, manuais em japonês, hein? Bom, ao menos, eu acho que é japonês ou seria coreano. Bom, não sei. Tá aqui, ó. Um cabo de energia, aí já bem tradicional, igual os que tem nas TVs comuns aí da Samsung, com essa curvatura aqui. Temos aquele adaptador, aquele filtro de antena, que evita que a TV queime por descarga elétrica vindas da antena. Vem com esse cabo aqui, ó, todo diferentão. Bom, mas eu acredito que esse cabo aqui não venha na versão nacional. É tipo um RF de videogame, sabe? Enfim, essa conexão aqui. Já vem também aqui, ó, com o cabo HDMI. Coisa bem diferente, né? Aqui pra gente, normalmente, não vem com HDMI. E o SolarCell, aí aquele controle simpático da Samsung. Pequeno, minimalista, que carrega aqui através da energia solar, ou da energia aí da sua sala. E também tem uma conexão aqui, ó, USB do tipo C. Bom, mas eu acho que aqui embaixo ainda tem mais coisa. Vamos ver. Ah, sabia, ó. Nós temos aqui a outra parte da base, que é essa daqui, ó, toda feita em metal, bem pesada. Sendo ela que dá a sustentação da TV, né, ó. Ela fica aqui por baixo, dando o suporte aqui pra essa base aqui, ó, que vai bem aqui. Agora só tem a tela. Vou montar o pezinho aqui, e eu já trago ela montada e mostro em detalhes esse lançamento aqui da Samsung, a QN85C. TV montada. E aqui já se percebe uma mudança no quesito design. O modelo QN85B de 2022 trazia vários detalhes, mas puxados pro prateado, pro cinza claro. O que me agradava bastante, pois tornava a TV bem única. Aquele tipo de TV que é bater o olho, e você sabe qual é. Já essa nova versão, traz detalhes puxados pro cinza mais escuro, o que a faz mais comum. Ao menos, na minha opinião, né. Óbvio que continua muito bonita, com várias partes em metal escovado, como no próprio frame lateral, mas mais escuros, como eu falei. Um queixo pequeno, bordas pequenas, bem fina, como o de praxe, nessa linha Neo QLED da Samsung, e uma tampa traseira em plástico. Contando com canaletas, pra organização dos cabos, que ainda conta com o próprio suporte, no qual a tampa plástica do suporte, na parte de trás, deixa tudo mais organizado. Como eu tô mostrando aí. Em questão de conexões, elas ficam todas na lateral, o que é idêntico ao modelo anterior. Sendo no total, quatro entradas HDMI 2.1, duas entradas USB, conexão pra antena, e aqui, como é importada, ela vem com essas duas, mas na nacional, é só uma mesmo. E ainda tem a saída de áudio óptico, e entrada pra cabo de rede. Mas agora, bora testar. Bora começar a testar, essa belezinha aqui. Enfim, TV aqui iniciada, e como de praxe nas TVs Samsung, a gente já cai direto aqui, no Smart Hub do Tizen, que é essa tela inicial aí. Pra quem nunca teve contato, com esse sistema anteriormente, eu vou passar por ele rapidamente, tá? É idêntico, basicamente, ao modelo do ano anterior. E isso eu sei, porque eu já testei o modelo Q60C, que também tem aqui no canal, tá? Mas, um direto aqui no sistema então. O Tizen, é esse sistema feito pela Samsung, então, normalmente nas TVs da marca, ele roda um pouco mais fluido mesmo, que essa daqui é lançamento, né? É lançamento e topo de linha. A QN85C, é a TV da linha Neo QLED, que só fica abaixo da QN90C, que aí é a topo de linha 4K. Tem algumas diferenças entre elas, que eu vou comentar aí, no decorrer do vídeo, tá? Lembrando que aqui, primeiras impressões e testes iniciais. No canal, ainda vai ter muita coisa dessa criança aqui, tá? Então, passando aqui, apresentando o sistema para quem não conhece. Nós temos esse hub inicial, onde ele mostra todos os aplicativos que a gente tem instalado nessa primeira barra aqui. Aqui, nós conseguimos acessar a loja de aplicativos da Samsung, que é muito completa. Então, você encontra de tudo aqui. inclusive sendo separados os aplicativos, caso você queira, por temas. Então, eu quero aplicativo só de games. Eu vou entrar aqui nessa seção de games e ele vai me dar tudo aqui. Tendo aqui, inclusive, o Game Pass, o Xbox Game Pass que já vem instalado na TV. E com isso daqui, nem de videogame você precisa, né? É claro, caso você tenha um Playstation 5, como é o que está ali do lado que eu tenho, você vai conseguir usufruir de todos os recursos que a TV tem. Porém, está comprando uma TV dessa e não tem videogame é para jogar ali esporadicamente? Tranquilo. Só instalar o Game Pass, melhor, já vem instalado, então é só assinar e comprar um controle. E aí, ótimo, você já tem uma TV, topo de linha e um videogame. Mas também tem outros aplicativos, como o GeForce Now e alguns jogos que você consegue jogar diretamente na TV sem servir a nenhum sistema e não precisa de nenhum tipo de assinatura, tá? E assim, aplicativo aqui é o que não falta, né? Eu não vou passar muito a fundo nisso daqui, mas tudo o que você precisa está aqui. Então, você vai ter aqui, né? Voltando na página inicial. Tem o Netflix, tem o Prime Video, o Disney, o YouTube, o Globoplay, o Star Plus que não está aqui, enfim, completo. A Samsung dá uma baita atenção quanto a suporte a aplicativos. E é difícil que você procure algo aqui e não encontre, tá? inclusive tendo até o Samsung TV Plus que é um sistema, né? Um aplicativo da empresa que funciona com canais abertos sem a necessidade de uma antena. Então, aqui, ó, é só ter a internet pronta que eu não tenho nenhuma antena conectada. E aqui está tranquilo, ó. Já consigo ver a programação que está rolando nos outros canais. Tem diversos canais aqui desse aplicativo que a gente consegue ver. Consigo ver a próxima programação. Esse daqui, por exemplo, é de investigação. Então, tem muito canal. Pra quem curte ali e só ficar zapiando mesmo, isso daqui é ótimo. Seguindo aqui, então, na esquerda do sistema nós temos uma área dedicada só a games onde vai aparecer tudo relacionado a games. Ou seja, aqui eu estou com o PlayStation 5 conectado então ele já aparece aqui pra mim. Eu tenho o aplicativo do Xbox e o GeForce Now. Caso eu instale, por exemplo, a Twitch vai vir pra cá também. Mas aqui, ó, na esquerda nós temos esse modo ambiente aonde eu consigo deixar como se fosse a The Frame da Samsung que é aquele modelo focado em ser uma peça de decoração. Óbvio que aqui ela não vai ter todos os recursos da The Frame mas, por exemplo, eu quero colocar aqui algum fundo pra quando eu desligar a TV ou ficar de fundo mesmo ela apresente uma tela diferente. então, ó, cliquei naquela imagem e pronto, ó. Cria-se como se fosse uma moldura de um quadro e eu tenho ali uma imagem rodando na tela. Consigo colocar algo estático ou um vídeo como é o caso disso daqui. Dependendo da situação ali, fica bem legal. E aqui eu tenho uma barra de busca. Posso buscar por aplicativos e alguma outra função do sistema, algum recurso. Eu vou conseguir por aqui. Mas por baixo, aqui na parte de baixo, eu tenho o SmartFix da Samsung tem uma baita conexão com aplicativos com smartphones, por exemplo, tablets e computadores da Samsung que tem aí o SmartFix. Até mesmo eu posso utilizar a câmera do smartphone pra fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, direto na TV. É que é bem fácil, né? A gente acessa aqui a questão da câmera. Aí aqui tem duas opções. Ou eu posso comprar uma câmera USB e colocar ali em cima ou uma câmera móvel mesmo. No caso aqui, ó. Leio o QR Code e aqui, pronto, ó. Você consegue ver ali na tela o que tá mostrando aqui no smartphone. Então, talvez, por uma chamada de vídeo, eu penso aqui em uma situação de uma família no sofá. Tranquilo, ó. Coloca ali na frente o smartphone e você já tem uma câmera que vai pegar todo mundo que é bem interessante. E assim, falando um pouco sobre navegação, sobre a velocidade do sistema e etc. É como eu falei, né? Essa daqui é uma TV topo de linha. Só ficando abaixo mesmo da TV QN90C. Então, tecnologias aqui é o que não falta. Inclusive, um baita de um processador que é o Neo Quantum da Samsung. Que além de fazer isso daqui, né? Deixar ele bem rápido, ele também tem vários ajustes automáticos, ou melhor, várias funções com inteligência artificial. Que aí vão melhorar imagem, vão melhorar áudio e garantem aí essa navegação aqui mais rápida. Então, questão de velocidade do sistema, aqui, você não precisa se preocupar não. Mas beleza. Agora, vamos dar uma olhada como que está a imagem disso daqui. E aqui, eu vou começar com esse vídeo, que é um vídeo que tem bastante cor e a gente consegue entender bastante a questão do preto dela também. Óbvio que eu também vou fazer um teste só de preto, mas aqui, a gente já consegue perceber bem essa diferença de contraste. É o que vocês estão vendo aqui na tela agora, né? cores aqui são surreais. Afinal, a gente está falando de uma TV que tem uma tecnologia, ou melhor, tecnologias com foco nisso daqui, né? Essa TV, ela traz o mini LED. Então, mini LED, toda a TV da Samsung da linha Neo QLED traz o mini LED e quando se fala em cor, ela traz o QLED, o que proporciona essa qualidade aqui sensacional. Outro ponto que essa TV aqui traz, que alguns outros modelos de 2023 também trazem, é a certificação Pantone de cor. Então, o QLED, anteriormente, a Samsung já conseguia atingir aí 100% das cores, mas na linha de 2023 ainda tem esse plus dessa certificação da Pantone que, pra quem entende um pouco mais aí, principalmente, mexe com a parte de foto, sabe que Pantone é referência em muitos pontos e essa TV aqui é certificada pela Pantone. Então, cor aqui é o que não vai faltar. Realmente, é tudo muito bonito e óbvio que é como eu falei, né? Aqui nós ainda temos o mini LED que faz com que o contraste da TV e o nível de brilho sejam surreais. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, a câmera, ela tá setada bem embaixo com as configurações pra captar pouca luz porque o brilho da TV é muito forte. Inclusive, aqui, tá no modo eco. Se eu mudo aqui pro modo dinâmico, salta muito. e algumas partes acabam até, eu tô acompanhando aqui na câmera que tá gravando na minha direita, acaba estourando um pouco. O brilho dela realmente é muito forte, o que torna esse modelo aqui bem interessante também pra áreas onde tenha muita incidência de luz. Sendo que o brilho aqui, com certeza, vai dar conta. Mas deixa eu até voltar aqui pro outro modo pra conseguir capturar melhor aqui as imagens pra vocês. Então, a gente percebe todo esse contraste bonito que ela traz e principalmente o preto que tá bem interessante. E isso graças, mais uma vez, ao mini LED. Outra coisa legal aqui que a gente tem nessas TVs que trazem um processador mais parrudo com inteligência artificial, sendo que aqui tem algumas questões voltadas, inclusive, pra upscaling, é essa conversão, entre aspas, entre uma imagem que não tá rodando em 4K pra uma TV 4K. Nesse vídeo aqui, eu acessando aqui as configurações, eu enxergo que ele tá rodando em 4K. Porém, eu posso colocar aqui, setar uma resolução bem mais baixa pra que aí a gente veja um pouco do upscaling trabalhando em uma resolução mais baixa pra 4K. E aqui, tá rodando em 720p nativo e aí, obviamente, com upscaling pra 4K. Claro, dá pra perceber que não tá exatamente igual quando a gente faz essa alteração, mas um conteúdo em 720p que é a mesma resolução de uma TV aberta, então, isso daqui vale muito pra quem tá pegando uma TV dessa, desse calibre pra TV aberta, sendo que é a mesma resolução, então, ela faz um ótimo trabalho. E aqui, é como eu falei, dá pra perceber que não tá em 4K nativo, mas, sinceramente, pouca coisa. Aqui tá muito perto. E óbvio que com uma imagem dessas, a gente tem que ter um áudio, uma qualidade sonora altura. Vamos dar uma olhada como que tá a qualidade do áudio dessa TV aqui. Lembrando que aqui a gente tem especificações bem robustas também. Essa TV aqui conta com 2.2.2 canais de áudio e 60 watts de potência, o que, em teoria, vai trazer um baita de um som. Fora que essa TV aqui, o processador, o NeoQuantum, que na verdade, pra ser mais específico, é o NeuralQuantum, o nome do processador, esse que atua também com redes neurais, que trabalha aí tanto com a questão de imagem pro áudio, e ainda traz o Dolby Atmos, que é um recurso de imersão surround que deve fazer um bom proveito aqui desses canais focados em som surround. Mas, vamos aumentar aqui pra dar uma primeira analisada aqui, ó. A música já tá rolando, deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Agora entrou a parte um pouco mais grave, vamos ver. Grave bem presente. Vamos ver no volume máximo como fica. É, aqui, o áudio em si, a qualidade, extrema qualidade. A gente consegue entender mesmo no máximo todas as frequências, é tudo bem limpo. Então, você sente que o grave, diferente de alguns outros modelos, que num volume mais baixo até tem um grave decente, mas quando você aumenta as outras frequências acabam engolindo grave, aqui, você tem o grave sendo presente até no volume 100, o que é já bem interessante, né? Quanto a volume, sinceramente, 60 watts, eu sempre tenho a impressão que vai soar mais alto do que soa, sendo que, olhando em questão de qualidade, é sensacional. Agora, em questão de potência mesmo, em questão de preencher o ambiente, aí, eu já não sinto tanto. é alto, é alto, mas não tão alto quanto eu espero para um 60 watts. Nós temos sim aqui dois canais dedicados para os graves e faz um bom trabalho, mas ainda não dá para comparar com uma TV que tenha um subwoofer mais robusto, que entregue realmente ali. Mas eu diria que, sim, o áudio dela está entregando bastante. E claro que, é como eu falei, esse vídeo aqui, primeiras impressões, ainda preciso testar mais filmes e etc, com ela, aí sim, falar, mas aqui está bem interessante sim. E óbvio que aqui não dá para faltar um teste de nível de preto. Eu vou até apagar as luzes aqui para ficar melhor. Bom, e aqui vocês nem estão me vendo direito, mas deixei apenas uma pequena luz ali na esquerda para a câmera conseguir manter o foco. Lembrando que essa TV, ela traz o mini LED, o que faz com que o nível de preto seja bem melhor do que uma TV comum, com LEDs tradicionais. Porém, normalmente, ela traz o blooming, que eu diria que é praticamente uma característica das TVs que trazem o mini LED. O que é o blooming de forma rápida? Está vendo aquele quadradinho que está rolando ali em cima? Então, no contorno dele, no entorno, como o mini LED não é pixel a pixel, e sim, um mini LED, acaba ficando um pouco mais claro do que o restante da tela. Essa característica só é notada quando a gente tem basicamente uma situação dessa, que no dia a dia não é real, mas vale o teste para a gente ver, pois dificilmente você vai assistir algum conteúdo que tenha um pequeno ponto mais claro em um fundo totalmente preto, ao menos por muito tempo. E aqui sim, eu percebo que tem um pouquinho de blooming nessa parte aí dá para perceber também. Eu nem sei se a câmera vai conseguir captar de tão pouco, mas assim, isso é do mini LED. qualquer TV de mini LED você vai ter isso daqui, mas eu diria que é mínimo e não deve afetar em nada uma experiência para um filme. E eu vou até passar aqui para uma cena mais escura de um filme para a gente ver como que se comporta esse blooming em uma situação mais real. É aquilo que eu falei, mal se percebe. Aqui a gente vê que tem uma cena bem escura, mas mal você percebe o blooming. Ou melhor, eu diria que nem dá para perceber. Mais uma cena um pouco mais escura aqui e a gente não consegue de fato notar o blooming no dia a dia ali, numa situação real. O que a gente nota é esse brilho que ela traz que é muito bom e esse contraste absurdo que tem com essa parte mais escura e a parte mais clara. Realmente a imagem fica muito bonita. Como o forte do canal aqui são TVs, eu resolvi ajudar você mais ainda com conteúdos para você assistir aí na sua nova TV. E essas indicações de filmes, séries e aplicativos, inclusive, estão no meu canal dedicados a filmes e séries. O Envolto Filmes e Séries. Então, se você gosta do meu trabalho aqui no Envolto Tech, dá uma chance lá também. Vai lá, assiste o conteúdo e se curtir, se inscreva lá também. O link de acesso está na descrição do vídeo. Agora sim, bora para o próximo. O foco desse vídeo nem é mostrar games, mas como a TV ela traz bastante recurso, vou dar uma passada rápida aqui. Estou com o Playstation 5 conectado aqui e vamos dar uma olhada aqui nas configurações só para a gente ver então que sim, ela traz praticamente todos os recursos que a gente precisa. Então, ela traz aqui a TV, ela suporta, caso não suportasse, isso daqui a gente nem consegue ativar no Playstation 5. Traz o Allm e traz aqui também o VRR. É outra opção que caso a TV não tenha suporte, eu nem consigo mexer. Outro recurso que trouxe novidades para quem já conhece as TVs da Samsung dos anos anteriores é esse recurso aqui ou melhor, não esse recurso. A Game Bar já estava presente, mas entrou algumas possibilidades a mais aqui. Então, nós temos como de praxe aqui alguns modos de jogo que a gente consegue alterar em questão de imagem. Tem o aspecto da imagem, então caso conecte no PC eu consigo deixar a tela mais expandida na horizontal que para jogo FPS fica bem legal. Tem o zoom de minimapa, tem o Game Motion Plus, então mesmo que você tenha aqui um Playstation 4 que roda ali os jogos a 60 ou até menos que isso, ligando isso daqui você vai ter aí uma sensação que está mais rápido. Na verdade, vai estar mais rápido. A TV ela simula mais FPS. Alguns jogos vai bem, outros nem tanto. Aí vale do teste. Tem dois níveis. Isso daqui já estava presente nos modelos anteriores, mas você tinha que entrar no menu para conseguir ativar. Em 2023 está bem mais rápido. Outro ponto que entrou também de novidade é a questão da mira que a gente consegue colocar no meio da tela. Consegue até mesmo editar aqui aonde vai ficar essa mira. Algo que eu particularmente não uso e não curto usar, mas dependendo do jogo que você estiver jogando, principalmente um FPS, pode ser que sim seja bem válido. E o restante é o que a gente já tinha aí nos anos anteriores. Eu consigo acompanhar ali os dados embaixo, como que está o input lag, então aqui ele está no mais rápido possível, quanto que o jogo está rodando, no caso aqui está a 60 FPS, se o HDR está ligado ou não, se o VR está ligado ou não, isso tudo eu consigo acompanhar por aqui. A outra coisa está aqui no controle, quando a barra desativar, para ativar é só segurar esse botão aqui. Segura aqui e já vai subir novamente ali o menu de jogos. Mas e aí, o que você achou dessa nova TV aqui? Curtiu? Óbvio que aqui são só os primeiros testes e eu ainda preciso testar um pouco mais para dar o meu veredito, mas eu gostei bastante do que eu vi. Mas e você, o que achou? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!